Ah, num instante de otimismo Esse afago de improviso Tem seus ares de ilusão Vem, que não tem amor perdido Se esse sonho é proibido Ele é nossa obrigação Mas, infinitamente lento Infinito fez-se o tempo De maldade e solidão Não, nosso tempo é sempre agora Porque a vida vai lá fora Não espera ocasião Deixa a água molhar Deixa o vento bater Que muito logo a gente aprende um jeito de viver Deixa a água molhar Deixa o vento bater Que muito logo a gente aprende um jeito de virar Ah, num instante de otimismo Esse afago de improviso Tem seus ares de ilusão Vem, que não tem amor perdido Se esse sonho é proibido Ele é nossa obrigação Mas, infinitamente lento Infinito fez-se o tempo De maldade e solidão Oh, não Não, nosso tempo é sempre agora Porque a vida vai lá fora Não espera ocasião Deixa a água molhar Deixa a água molhar Deixa o vento bater Que muito logo a gente aprende um jeito de viver Deixa a água molhar Deixa o vento bater Que muito logo a gente aprende um jeito de viver Deixa a água molhar Deixa o vento bater Que muito logo a gente aprende um jeito de viver Deixa a água molhar 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 Deixa a água molhar